Oi, oi, gente! Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal e hoje eu vim mostrar para vocês recebidos da Shein. Sempre que chega recebidos Shein Home, eu fico super feliz e dessa vez os recebidos são para decorar a minha casa. Mais especificamente, decorar o quartinho das crianças, aquele cômodo que eu mostrei para vocês no vídeo anterior. Então, chegou alguns itens aqui para decorar. Eu vou decorar com vocês ainda nesse vídeo, então vou mostrar primeiro todas as comprinhas, todos os itens. Eu espero muito que vocês gostem de acompanhar o vídeo de hoje. Então já deixa seu like, se não for inscrito já se inscreve e ative suas notificações para não perder os próximos vídeos. Assim, arrasa muito por oferecer infinidade de produtos em diversas categorias. Na categoria Shein Home vocês encontram casa e cozinha, decoração, têxtil de lar, eletrodomésticos, inclusive, fim de ano chegando aí, festas de fim de ano. Nada melhor do que deixar a casa arrumadinha, organizada, super decorada. É muito legal receber a família com a casa toda bonita, né, gente? Acho que todo mundo gosta. Então tem muita opção mesmo para vocês comprarem. Inclusive, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui nos comentários, que eu respondo todos os comentários. Vocês podem utilizar o meu cupom de desconto nas suas comprinhas, tá, gente? Esse que tá passando aqui na tela. Fernanda Gabriela Oficial Q4. Eu vou deixar ele na descrição do meu vídeo para vocês não esquecerem de utilizar. Oferece aí 10% de desconto nas suas compras. E também, muito importante, tá, gente? Tem um código, que é esse que tá passando aqui na tela. Digitem ele lá na barra de buscas do aplicativo da Shein para vocês entrarem na página repleta de produtos com desconto, tá? Então vale super a pena. Aproveitem, tá? Eu vou deixar também o código aqui na descrição. É só vocês copiarem e colar lá no aplicativo da Shein que vocês já entram nessa página. Primeiro item é um jogo de lençol que eu achei muito lindo. Eu já abri aqui, gente, porque eu queria ver a qualidade e eu gostei muito, gente. Maravilhoso. Vocês sabem que eu não viria aqui indicar para vocês se não fosse realmente bom, tá? Eu, gente, pode confiar. Eu só indico produtos bons para vocês. E olha só, gente, que linda a estampa. Na verdade, eu pedi dois desse daqui para colocar no beliche das meninas. O outro ainda não chegou. Aí só chegou esse daqui. Olha só que linda a estampa dele. Gente, bem menininha, né? Eu achei bem legal. Ele é xadrez, tem esses lacinhos. Olha só, gente, a qualidade dele. Tem vários tamanhos, tá? Eu vou deixar passando o preço, a captura de tela com o preço aqui do produto para vocês. Inclusive, teve algumas inscritas que eu acho que pularam o vídeo, não sei, nos vídeos anteriores e acabou não vendo o preço dos produtos, tá, gente? Fiquem atentos que eu sempre mostro o preço dos produtos aqui para vocês. E tem vários tamanhos, tá, gente? Vários tamanhos lá. Cada tamanho tem um preço, mas vale muito a pena. Eu gostei bastante. Ele não é um lençol de elástico, tá, gente? É só para cobrir mesmo. Mas é muito bom, ó. Ele tem, assim, duas partes, né? Eu não sei se ele tá como capa de edredom. Não. É como se ele tivesse um forrinho, sabe, gente? Olha só. Muito bom mesmo. Não é fininho. Então, a qualidade é maravilhosa. E daí ele veio duas fronhas. Olha só. Tamanho da fronha, tamanho normal, ideal. É bom porque a gente quer arrumar a cama das crianças, né? Que em casa a gente tem esse hábito de sempre colocar dois travesseiros na cama, que eu acho que fica bem bonito, né? Então, vai ficar bem legal o jogo. Olha que lindo, gente. Muito lindo. Depois eu arrumo lá a caminha para vocês verem como é que vai ficar o lençol na beliche das meninas. Chegou um só, né? Mas daí dá para vocês terem uma noção. Depois eu arrumo lá e mostro para vocês. Aqui nessa caixa, que eu também abri, gente, eu fico muito ansiosa quando chegam os produtos, eu já vou correndo abrir. É prateleira de livros. Eu incentivo muito as meninas a fazerem leitura, tá, gente? Elas gostam muito. As três, né? Logo a Belinha vai gostar também, tenho certeza. E daí eu achei o máximo essa prateleira aqui. Ela é o kit com duas, tá? Eu escolhi o kit com duas para colocar no quartinho delas. É super fácil de aplicar, ó. Ela vem com esse negócio aqui que é para a gente colar na parede e aí a gente encaixa a peça. Ó, então esse a gente vai colar na parede e a gente vai encaixar essa prateleira aqui. Depois eu vou lá mostrar para vocês como é que funciona. Cabe bastante livro. Então eu vou colocar assim uma em cima e uma embaixo. Acho que vai ficar bem legal. Ó, deixa eu tirar aqui, gente, o plástico. Aí, ele grudou. Olha só que bacana, gente. É em acrílico. Material muito bom. Não é um acrílico fininho, é super resistente. Eu amei. Acho que vai ficar uma graça com os livrinhos todos coloridinhos, né? Inclusive, eu quero renovar os livros das meninas. Sempre, essas coisas tem que estar sempre renovando, né? Se bem que ela sempre lê, relê, elas gostam, né? E esse próximo é um tapete que, inclusive, eu tenho um bem parecido aqui na minha sala. Que eu gosto demais, gente. Ele é super fácil para manter limpo, sabe? Ah, eu vou rasgar o palco. Olha só, que lindo. Aí vocês vão falar, pê, tapete branco com criança. Gente, olha, eu vou ser bem sincera com vocês. Eu prefiro que seja clarinho, ainda mais que a gente mora em sítio. Então, sempre que tiver algum bichinho, aranha, alguma coisinha, eu vou sempre ver, né? Vai estar sempre visível ali para mim. Então, eu não gosto de coisas muito escuras para colocar no chão, piso, nem nada escuro. É por conta disso, tá? Inclusive, gente, esse material aqui, ele é lavável em máquina de lavar. Olha que perfeita a qualidade. Olha isso, gente. Oi, Bê. Oi, Nenê. Ah, o marido está ali falando com a Nenê. Achei que ele estava falando comigo. Ele é antiderrapante. Ó. Deixa eu virar aqui para vocês verem melhor a qualidade. Olha o material dele, que perfeito, gente. Antiderrapante. Então, ele não fica deslizando, né? É bem seguro para as crianças. E apesar dele ser clarinho, gente, é muito fácil para manter limpo. Eu tenho um outro aqui que fica aqui na minha sala. Não vou dizer para vocês que não suja, mas eu lavo ele uma vez por semana. Coloco lá na máquina de lavar. E esse material, ele seca muito rápido, gente. Então, eu penduro ali no varal e ele seca rapidinho no mesmo dia. Então, assim, perfeito, gente. Essas coisas a gente tem que manter higienizado mesmo. Então, eu amei. Gostei demais. Tanto que eu comprei outro parecido, né? Com esse. A única diferença com o que eu tenho, né? A única diferença é o desenho dele aqui em relevo, né? O outro é um pouquinho diferente. Na sala, daqui a pouco eu mostro para vocês, gente. Está aqui já no piso da sala. O outro tem tipo umas florzinhas, sabe? Mas ele é maravilhoso, gente. Maravilhoso. Qualidade, assim, muito boa. O tamanho eu também gostei. Tem vários tamanhos lá, tá, gente? Esse que eu estou mostrando aqui na tela para vocês é o tamanho que eu escolhi. Agora, olha esses cestos aqui. Gente, que coisa linda. Vai ficar perfeito no quartinho das meninas. Olha, ele tem aqui um desenho de arco-íris. Vai combinar muito com o tapete. Ai, gente, que lindo que vai ficar. Ele tem as alças. Então, esse cesto aqui, ele é bem multifuncional. Você pode utilizar para colocar a roupa das crianças. Eu vou utilizar para colocar os brinquedos delas. Eu acho que vai ficar bem legal. Olha o tamanho dele, gente. É bem grandão que tem aqui. Ah, é a colherzinha do outro kit que eu vou mostrar para vocês. Olha só. Bem grandão, bem espaçoso. Se eu não me engano, gente, eu vou deixar o tamanho dele aqui. Mas acho que ele é 35 por 35. Então, não é um cesto pequeno. Custo-benefício muito bom pela qualidade. Gente, a qualidade é muito boa. Nossa, eu amei. Eu estou chocada. E ele é dessa marca aqui, ó. Cozy Pixels. Muito boa, gente. Eu gosto de tudo dessa marca aqui. Sempre mostro para vocês nos vídeos. E que tamanho perfeito. Logicamente que eu não peguei um só, né? Vocês sabem que eu sou uma mãe de quatro. Então, eu peguei aí para as quatro crianças. Olha só, gente. Então, eu vou colocar os brinquedinhos delas, das quatro. Ó, os outros dois. Olha só. Então, são quatro. Dei tudo certinho. Ele vem dobradinho, bem embalado, né? Daí, eu abri ele para desamassar, para mostrar para vocês. E ele desamassou. Perfeito, gente. Eu amei. É a cor maravilhosa. Nossa, valeu muito a pena. Gostei demais. Agora, os próximos itens são para iniciar a introdução alimentar da Bela. Como vocês sabem, a Belinha está com cinco meses, né? Já vai fazer cinco meses essa semana, né, gente? Hoje é dia dez ou onze, Bê? Hoje é dia dez. Dia dez. Daqui três dias, a Belinha faz cinco meses. E ela já está aí, né, chegando na idade de comer. Olha lá no fundo ali, gente. Minha focura. Olha que papazinho dela. Ai, gente, está um amor. Então, já já ela vai começar a comer frutinhas, papinhas. A gente vai começar a introdução assim que eu for no pediatra, ele liberar, que é por volta dos seis meses. Mas eu já estou comprando as coisinhas, né, já para iniciar a introdução alimentar dela. Ai, gente, estou apaixonada. Está aqui dentro desse cesto. As coisinhas dela, deixa eu pôr aqui. Coisa mais linda. Nossa. Vocês vão amar. Mamãe baba. Mamãe baba. Ai, gente, que fofura esse pratinho. É muito lindo. Olha isso, Bê. Olha que fofurinha. Nossa, que dopinho. Muito legal, né? Ele é todo de silicone, gente. Todo molinho. E o legal é que dá para a gente separar os alimentos para oferecer para o bebê, né? Eu gosto, gente. Depois eu vou gravar, obviamente, para vocês aí como que vai ser o início da introdução alimentar com a Bela. Mas eu acho interessante a gente separar os alimentos por categoria para eles conhecerem os alimentos, né? E depois ir preparando as sopinhas e tal, né? Mas para ir nesse início é legal a gente separar os alimentos para ela ir sentindo os sabores. Aí dá para eu colocar aqui, ó, um alimento de cada categoria. Ele tem aqui a ventosa, ó. Então, vou grudar no cadeirão. Ele não vai ficar escapando, né? Porque o bebê, ele quer pegar tudo, né? Quer mexer em tudo nessa fase. Então, eu achei lindo esse modelo, gente. Perfeito a cor, tudo. Tem várias cores também disponíveis. E maravilhoso o material, gente. Maravilhoso. Não é qualquer silicone, não, tá? É dos bons mesmo. Então, eu amei. Aí ele vem com a colherzinha e o garfinho. Olha que lindo, gente. Que perfeito esse kit. Então, amamos demais. Aqui temos um copinho de canudo. Eu acho que ela vai demorar um pouquinho para pegar o canudo. Com as meninas foi assim. Elas, acho que por volta de oito, nove meses, começaram a sugar pelo canudinho. Mas a gente vai tentando e ensinando, né? Olha só que graça, gente. É que eu vi esse daqui lá. Eu amei, sabe? Então, já estou fazendo o kitzinho da introdução alimentar da Bela. Ó, de girafinha. Tem estampa de girafinha. Tem outras estampas também disponíveis. Tem a alça. Ele é de canudinho. Se você virar, ele não vaza. Tá? O canudinho assim de silicone, ó. Bem molinho. Abre aqui, ó. Ele tem esse negócio aqui, né? Que é para o canudinho. Ó, para encaixar. Ele solta as partes. Solta todas as partes. Então, fácil para higienizar, ó. Essa parte aqui dá para retirar, para fazer a higienização. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. Amei. Então, eu vou comprar tudo assim. Nessa mesma tonalidade, sabe? Nessas cores, para fazer um kitzinho bem completo para ela. E esse daqui, gente, vocês vão amar. Porque eu amei também. Eu achei muito diferente. Eu nunca tinha visto um modelo assim. Eu achei bem legal. Porque ele é todo molinho. Para esse início, sabe? Vai ser perfeito. Perfeito. Ele é todo de silicone, gente. Todo de silicone. Olha só que legal. Tem as alcinhas, né? Para o bebê segurar. O biquinho de silicone. Perfeito, gente. Que material maravilhoso. Ele sai aqui também, ó. Olha só que legal. Lindo, gente. E vai fazer o kitzinho aqui com o pratinho dela, né? Hum, super combinado. E outra vantagem é que se ele cair, ele não vai quebrar, né, gente? Por ser todo de silicone. Muito fácil para higienizar também. Ah, eu amei. Depois vocês vão ver a Bela utilizando muito. Ó, tem um buraquinho aqui, ó. Conforme ela... Ó, ele não vaza. Tá vendo? Porque o buraquinho dele não fica aparente. Então, se virar assim, ele não vai vazar. Ele não solta facilmente a tampinha. Mas, conforme ela vai mordendo, daí vai saindo o líquido, né? Perfeito, gente. Que para esse início, ela vai tomar bastante água, né? Então, eu amei. Gostei muito. Agora, vamos para a decoração, né? Vamos lá comigo ver como é que vai ficar esses itens decorados no quartinho das meninas. A Belinha tá com sono. Fiz uma pausa aqui para amamentar a minha tchutchuquinha. Tá mamando com gosto aqui. E vocês sempre também perguntam, né? Se a Bela mama outro tipo de leite. A Bela tá exclusivamente só no leite materno, tá, gente? Então, só é amamento... A Belinha é só mamando o peito mesmo. Então, só amamentação exclusiva. Por enquanto, né? Já, já começa a papar. Pituquinha. O Rony vai instalar agora as prateleiras. É facinho, né, Bê? É facinho. Você tem duas opções para instalar essa prateleira. Se quiser colocar parafusinho ali, que dá mais trabalho. Ou ele já vem com a sua fita autodesiva, né? Para não ter perigo dela ficar mais curta ou maior, eu vou deixar encaixado já aqui, ó. Opa! Eu já vou colar. E daí já mostrou certinho. Com a prateleira, depois eu tiro a prateleira para fixar melhor, né? Ah, legal. Vou fazer isso. Ó. Tem um adesivo alto colante. Hum, bacana. Aí já vou medir mais ou menos o tamanho de um livro aqui, ó. Para deixar na altura para as crianças pegarem mais fácil. Isso. Antes a gente colocava muito no alto, né? Deixa aqui, né? Isso. Só mede certinho aí agora. Tira o livro para se encaixar certinho. Ah, tá legal. Esse tamanho tá bom. É. Ó. Ó, coloquei aqui. Agora eu vou tirar a prateleira. Para poder fixar melhor. Hum, bacana, hein? Não tem erro. Na hora de encaixar, ficou um pouquinho torto ou não? Ah, eu gostei com a fita. Nossa, é super prático, né? Super prático. Nossa, muito top. Aí você vai fechando. Bem rapidinho. Chique daí, hein? Dá para usar não só em parto de criança, né? Quem gosta de ler livros também, revistas, né? É, legal. Que legal. Olha que legal. Tá show, hein? Nossa, muito show. Amei. Gostei também, né? A gente já pegou uns outros modelos de madeirinha que não era tão... Tão bacana, né? Tão fácil de instalar. Sim. Tinha que mexer com o furo, mexer com... Furadeira. Deixa eu pegar um... Tinha que mexer com o furo. E olha só que bacana que ficou o cantinho Para as meninas brincarem Coloquei os cestinhos aqui Os brinquedos nos cestinhos das meninas E a gente doou Muita coisa Separei tanta boneca, tanto bichinho de pelúcia Para doar Porque elas não brincavam mais E acaba juntando, como vocês sabem São quatro meninas E daí junta brinquedo demais De aniversário em aniversário Pensa a quantidade de brinquedos que junta Elas vão ganhando bastante Daí separamos para doar E deixamos praticamente esse Ficou ali duas caixas de brinquedinhos diferentes Tipo Lego, coisinhas assim para montar Mas a maioria dos brinquedinhos delas Que elas gostam está aqui E está ótimo, gente Aqui as bonequinhas Então nesse cesto a gente colocou as bonecas Nesse aqui pelúcias Esse aqui tem as miniaturas que elas gostam Coloquei esse castelinho aqui Que depois arranja um outro cantinho para ele E ali as Barbies Que também tinha muitas Aí deixei aqui as que elas gostam Elas escolheram A guitarra ali Tem uma guitarra da Barbie também Elas gostam de brincar Ficou uma belezinha o tapete aqui Olha que tapete lindo, gente Eu amei Então elas sentam aqui para ler Fazer leitura Brincar E vai ser bem bacana para elas E a prateleira Com os livrinhos Nos próximos vídeos Eu vou Eu vou na livraria Escolher alguns livrinhos novos E daí eu compartilho com vocês também Ficou muito top, gente Eu gostei bastante desse cantinho Agora eu vou dar um banho na minha pichuquinha Né, pichuquinha Né Ai, meu amor Está na hora do banho dela da tarde Agora eu estou dando banho A tarde nela, né Nós não damos mais banho à noite, gente O banho da noite Eu dava só Nos primeiros dias Que ela ainda não estava com uma rotina de sono Bem certinha, sabe Fica agora Fala agora Eu já estou Agora eu mimo a noite toda Né Então eu dou um banho Esse horário, gente É por volta das 3 horas da tarde, né Eu dou um banho nela E a gente toma café da tarde As meninas chegam Então é assim, gente Estou entrando na banheira E vou preparar um cafezinho da tarde para nós O Rony acabou de sair e comprar um pão também Fresquinho, né Deixa eu tomar um café bem gostoso Vamos ver se já encheu aqui Essa fase Que bonita Belinha Que bonita Meu amor Muito bom Estou lá para ir, bebê Que bonita Que bonita Que bonita Desculpa É country Que bonita Que bonita Eu tenho aqui Eu tenho aqui Eu vou ver Oi, gente. Chegou da escolinha. Fala, oi. Foi tudo bem hoje? Foi. E o cabelo maluco? Desmanchou? Desmanchei. Aqui tava muito pesado. Você queria brincar e tava pesado demais? Uhum. Tá bom. Vamos tomar cafezinho? Vamos? Teve cabelo maluco na escola hoje, né? Daí eu fiz um penteado nela. Devia estar gravado pra vocês, né? Aí acabei esquecendo de gravar. É de cupcake. Gente, ficou muito bonitinha. Mas ela tava querendo brincar, então acho que não ficou muito tempo com o penteado. Vou colocar aqui uma aguinha pra ferver. Colocar a Belinha no carrinho. Aqui, ó. Tá pesada, hein, gente? Como tá pesada. E aí, ó. Tchau, tchau. O Rony trouxe pão fresquinho, pão de banha e pãozinho francês, normal. Gente, eu vou fazer um patezinho de frango pra comer com pãozinho, né? Fresquinho, francês, que eu gosto demais. Eu cozinhei esse peito de frango na hora do almoço. Nem tá tão desfiadinho, sabe? Tá mais grosseiro, mas fica bom do mesmo jeito. Daí vou colocar cheiro verde, que é salsinha e cebolinha, e azeitona. Eu gosto de pôr cenoura ralada, mas... Que isso, Júlia! A Júlia roncando aqui, gente, é minha bulldog. Tá ouvindo o bonito ronco nela? Mas eu não tenho hoje cenoura, então só vou colocar azeitona e cheiro verde. Aí eu coloco maionese. Hum, que delícia! Vamos ver se tá bom. Aí eu vou misturando. Eu amo pate de frango, gente. Fica tão bom. O de atum eu faço assim, desse jeito também. Coloco cenoura ralada, azeitona. Fica delicioso, precisa de mais um pouquinho. Aqui em casa, todo mundo gosta. Como a maionese, ela já tem sal, eu não coloco sal. A azeitona também, né, já é salgadinha. Ai, que delícia! Nossa, fica muito bom. Hum! Hum! Prontinho, tá pronto o nosso pateiro. Prontinho, tá pronto o nosso pateiro. Tchau, tchau, tchau. Baby, while we young, yeah, oh, oh, baby while we young, let's make the most of it. Outro dia por aqui, passando pra finalizar esse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar as comprinhas da Shein, mais um pouco da nossa rotina. E a decoração no quarto das crianças, das meninas. Deixa seu like se vocês gostaram, que é muito importante. E quando vocês forem fazer as comprinhas de vocês, usem meu cupom de desconto, tá? Vou deixar aqui na descrição, juntamente com o código de pesquisa também, pra vocês entrarem na página de descontos. E é isso, um beijo grande, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!